Fala, rapaziada! Tamo ao vivo! Fala, Glauco Podcast, episódio 335. Eu sempre começo esse programa sorrindo, mas hoje eu tô sorrindo com vontade mesmo, com força. Eu já tô com vontade de rir, cara. Porque esse camarada aqui me dá muita alegria. Não que ele seja um palhaço, mas ele é um camarada diferente, especial. E o nosso primeiro podcast foi sensacional, irmão. Minha cabeça bugou, eu demorei bastante pra entender muita coisa, né? Espero que dessa vez eu consiga acompanhar mais rápido. É isso ou não é? É isso, né? E ele me ensinou uma coisa, cara, que é salvação individual. Eu, em algumas coisas, tô dando mole. Ele já chegou aqui me cobrando. Já botou a bip aí? Já botou o paga e seguro? É paga e seguro, né? Paga e seguro. Porra, e eu não fiz porra nenhuma disso. Eu tenho mais é que me ferrar mesmo. A salvação individual, eu dei mole. E os bitcoins? Os bitcoins eu tô mais interessado, né? Tô preocupado também. Dá uma subidinha, né? É, mas é isso aí. Vamos falar. Meu irmão, e olha só, cara. Esse cara dá muita moral pra gente mesmo, cara. O bicho conseguiu tá mais bonito do que no primeiro episódio, mano. Que elegância. Minha honra, cara. Renato Três Oitão, fala agora o podcast. Minha honra, minha alegria estar aqui mais uma vez. De reduzir um pouco a chamatividade do óculos e aumentei do paletó, né? Pensei, meu paletó especial do casamento da roça. Só faltou a gravata e a espingarda, né? É lá, não sei de onde você veio, tem casamento na roça. Atenção, João. Mas aqui no Nordeste tem, né? A narria. A narria com palma, né? Aí tem aquela parte que fala, olha a cobra! E todo mundo pulga, né? É mentira. Mas de falar em cobra, eu soube que você foi na Tchaca ontem. Três horas teve isso mesmo? É. Hein? Você passou três horas no Tchaca ontem? Três horas. Vamos ver se tu aguenta mais do que eu. Você adora fazer o interrogatório com a galera. Ontem você foi a vítima, então. É, é. Mas o cara pegou leve, né? Fiquei só três horas. Foi devagar, né? Se fosse o contrário, eu segurava sete, né? Mas o cara... É, esse interrogatório da PM realmente é metade do tempo da Civil, né? É. É rápido, né? O dia já saiu ao caso, né? O PM não gosta muito do interrogatório, né? Ele vai rápido, né? Não, mas é só de olhar, já nem precisa... Cala a boca, né? Isso já resolveu o que é, né? Hein? Não é isso, não é? É isso. Irmão, muito bom. E aí, como é que foi a repercussão aí do primeiro podcast? Curtiu? Ainda não me demitiram ainda, né? Teve reclamação. Inclusive, eu trouxe o meu advogado hoje aí pra me controlar, pra... Uma máquina de choque aí, qualquer coisa, ele me manda o calar a boca, né? É. Se vocês me permitirem dar uns recados antes, né? As indicações do advogado. A primeira é que se você botar na internet, Renato 38ão, vão ter dezenas de perfis. E eles não são meus, não é isso? Então, se você for me processar por causa de algum corte, alguma montagem, você tá processando a pessoa errada. Eu nunca fiz nenhum corte, nem na época da litoral, que o pessoal abriu o processo criminal e tal, eu nunca produzi nada disso. Vocês estão processando a pessoa errada, né? Eu nunca divulguei, eu nunca produzi nenhum corte, né? O meu perfil não é esse. Inclusive, os meninos monetizam. A galera hoje em dia ganha 5, 6, 7 mil reais aí, tanto como afiliado, quanto com view, né? No TikTok, no Kuai, no YouTube. O que eu monetizo é o curso. Se você quiser botar lá na internet, eu monetizo o curso, como é, na Hotmart, treinamento Bitcoin, Blackpill, que ensina você a fazer autocustódia de Bitcoin, dentro das suas limitações, né? Se você precisar comprar nenhum equipamento, você, em sua casa, gerar as suas chaves e assinar a sua transação, tendo o seu dinheiro de uma maneira absolutamente segura, que ninguém poderá lhe roubar. E se você não quiser deixar para ninguém, você leva com você para o caixão. Essa é a única coisa que eu monetizo na internet. Então, o meu primeiro aviso de advogado era esse, né? O segundo aviso que o pessoal lá da associação, do sindicato lá, pediu para avisar, é que eu cheguei e mencionei aqui o negócio do microscópio de varredura. Lembra que a gente conversou que é um negócio de mais de 10 milhões de reais e tal, estava quebrado há quase 10 anos, que dezenas de policiais militares podem ter ido para a cadeia, perdido emprego por causa de falsos positivos. Lembra que a gente teve essa conversa? É. Dessa vez, eles têm uma pauta que moralizaria enormemente o serviço no departamento e não custaria nem um real. Isso não custaria nem um real horário, que é o concurso de relotação. Até a civil já aconteceu várias vezes o concurso de edital de relotação. A Polícia Federal existe há décadas e a Departamento da Polícia Técnica nunca teve. Eu posso enumerar aqui dezenas de caras altamente qualificados, doutores, pós-doutores, que abandonaram a instituição pela falta de sequer ter expectativa de uma remoção. por critérios objetivos. E o nosso secretário, se estiver ouvindo, a doutora, a diretora do departamento, se eles quiserem mostrar que eles estão fazendo uma coisa diferente, que eles são moralmente superiores a qualquer outra administração que já teve no lugar deles, agiliza esse edital. Não é justo que uma pessoa que fez o concurso há 10, há 15, há 20 anos atrás, em uma lotação a mil quilômetros da família dele, não tenha prioridade ao cara que está entrando no cargo agora, né? Pelo amor de Deus, né? Nenhuma instituição é assim. Nem a própria civil não está desse jeito, já tem edital, não é isso? Sim. Isso foi os avisos lá que o advogado e o pessoal... Ah, só isso? Pouco, hein, cara? Mas não é uma coisa fácil? É edital... Lá onde você trabalha não tem edital de relotação quando tem concurso? Tem. O novo tem moral em cima do antigo? A gente chama de remoção. É isso. Concurso de remoção. Concurso de remoção. É isso. Uma antiguidade é patente ou não é? Pois é, aqui no DPT não é. O que que é o mais forte? Pois é, não sei, né? Tem qual critério que esses caras estão usando aí? Se eu disser, é mais um pade, não é isso? Hein? É isso. Mas o doutor é bom, hein? O advogado é bom, hein, cara? Porque só esses dois avisos? Depois daquilo tudo... Não, mas o problema é que ele já tem 10 perfis. O cara chega lá e escreve Renato38ão. Tem 10 perfis. Se você quiser olhar meu perfil no Twitter, no Instagram, é R38TAO. Os outros não sou eu, não é isso? Não tenho nada a ver com isso. Não sei quem são. E eu não vou sair procurando, judicializando, que eu não tenho dinheiro infinito. Qualquer pessoa que bota um vídeo meu, eu não vou proibir, não é isso? O cara tá trabalhando honestamente ali, eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas também não vou responder o processo dos coisas que eu não tô lucrando, né? Se eu monetizar-se pelo menos, não é não, Glauco? Hein? É isso, é isso. Inclusive, a rapaziada, pô, soltaram o corte teu com força do nosso podcast. A gente bota um aviso lá, proibido fazer corte do canal. Não, mas porra, eu libero. Porra, eu libero. Eu levei em consideração, porra, o seu pensar. Isso. E aí, porra, minha honra, né, cara, ver o nosso vídeo aí espalhado. O trabalho deles não divulgou o seu vídeo? É, talvez sim. Eu não consigo mensurar, mas pode ser que sim. Os filmes, os jogos, todos os produtos mais pirateados, são também os mais consumidos. O meu curso tem de graça no YouTube. Tem de graça no YouTube. Umas 30 mil pessoas fizeram de graça no YouTube. Aparece toda semana a gente lá, diz, olha, eu assisti, eu fiz, eu gostei. E eu quis pagar, eu quis pagar pra ter o suporte, eu quis pagar pra ter um conteúdo lá exclusivo de tirar dúvidas, de suporte, de network pra ter uma reuniãozinha e tal. A galera quer, velho. Sim. Eu fiz durante muitos anos o COF, dividido de não sei quantas pessoas, e chegou uma hora que eu quis fazer um curso presencial e dar uns dólares na mão do professor Olavo, por exemplo. Se você fizer o curso, gostar, hoje em dia o modelo campeão é freemium, não é isso? Você tem um material grátis e tem um material que não é grátis, não é isso? Sim. É isso. É isso, é isso, é isso. É freemium, não é freemium que chama isso? Você gera um conteúdo gratuito pro funil, não é isso? Uma parte, né? Pra uma parte, e se o cara quiser aprofundar, não é isso? Você tem como ficar batendo papo, dando orientação, de graça, de duas horas por semana a alguém? Tem, né? Isso você vai ter que cobrar, né? Ou não? E caga. É isso. É isso, irmão. Cara ou barato depende do valor subjetivo que o cara dá as coisas, não? Questão lá do, se você pagaria pra ser sodomizado. Cada um sabe o quanto pagaria, o quanto pagaria pra não comer o braço de merendeira, né? Não é? É aceito. Ó, se o senhor me permitir fazer mais um caveat. Faz. Eu não sou o General McGregor, eu não sou o Scott Hitter, tem vários caras, dezenas de vezes mais qualificados do que eu, pra discutir qualquer tema de geopolítica. Inclusive, o conteúdo lá do COF, do professor Olavo, e tem cursos específicos do professor Olavo sobre geopolítica, que tem tudo. Sobre essas atualidades, inclusive, eu recomendo altamente um canal que chama Redacted, Redacted.com. Tem entrevista do McGregor, tem entrevista do Scott Hitter, tem, inclusive, cobertura completa do caso do Gonzalo Lira. O Gonzalo Lira, acho que foi o 37º jornalista a ser morto pelo regime do Zelensky, e esse cara era cidadão americano, e cinco meses antes, o pai dele e ele disseram publicamente que ele ia ser torturado e morto na cadeia. Esse cara morava lá, em Cracóvia, esse cara tinha anos lá, era casado, tinha filhos ucranianos, e fez uma cobertura completa do início da guerra até prenderem, torturarem e matarem ele, né? Muito bom. É isso, eu não tenho formação acadêmica nisso. Minha formação acadêmica é na área de análise econômica do direito. Se você quiser discutir legislação, a gente discute finanças, economia, só que essa é uma de geopolítica, eu sou uma pessoa que tô no, como é que chama, eu não tenho uma formação específica nisso, né? Tem relação, né? Sim. Mas tu é o cara, tu sabe. E hoje, hoje o chat já tá dizendo aí que hoje é versão Renato Carrara. Carrara. Augustinho Carrara. Augustinho Carrara. Aquele cara que faz o Augustinho Carrara é primo de Fernando Henrique, né? É outro esquerdista, né? Como é o nome do cara? Ele não é primo de Fernando Henrique? Eu não lembro o nome dele, não. É o... Sim. Olha só, irmão. Agora eu lembrei de dar uma parada. Eu lembro que no último podcast nós colocamos o nosso retorno lá pro fundo, pra Renato não ficar olhando. Verdade. Vou pedir pro senhor. Você vai olhar nos seus olhos, você quer que olhe nos seus olhos. Isso, isso, isso. Eu vou olhar nos seus olhos, diga. Vou olhar só aqui, exatamente. Muito bom. Senão você vai ficar olhando pra onde. Ah, o teu olho vai ficar um pra um lado, pro outro. Não vai dar certo. Muito bom. Aperta a minha mão aqui, cara. Tem que pedir, né? Vai que ganha. E deixa parar daqui, né? Olha só.